A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS INCOMODAR O NINAL SINTO MUNDO A CIDADE NO BRASIL 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 Onde ele? Onde ele? Onde ele? Onde ele? Está um pouco tarde, não está? Eu trabalho à noite. Existem dois tipos de pessoas que trabalham à noite. É mesmo? Eu jamais tomaria você por esse tipo. É, é hora de você ir para casa. É muito perigoso ficar aqui à noite. Eu não gostaria que você se ferisse. Agradeço o conselho. E acho que vou seguir. Ford, responda, Ford. Ford, responda. Ford, responda. Eu sempre pensei que a morte era fria e horrível. Não como você. Por favor. Eu queria que você voltasse. Não como você. Não como você. Eu vou retirar.